Ora, meus amigos, então a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos! Aqui ao Paraíso Transmontando, clube português, divirtam-se um pouco e obrigado por terem vindo até aqui, esta que é a minha estreia nesta casa, é a primeira vez que eu estou aqui. Então vamos lá! Foi, surpresa para mim, ao ver que mudou, deu modo de ser, ao sentir que o fogo se apagou. Mas, depois entendi, que tinha razão, não se deve mudar, não se deve sentir ao coração, fingindo essa paixão. Sei, que posso chorar, que eu me acostumei com tudo que é teu, e vai ser tão difícil de esquecer. Mas, não quero sofrer, e esta noite ao pensar, vou dormir sem pensar, e curar com vontade de você, e eu quero te esquecer. Vamos lá! Amanhã vou acordar, com vontade de viver, a saudade vai chegar, vai bater, mas vai voltar, sei que vou sobreviver. Vamos lá, malta! Amanhã vou acordar, com vontade de viver, a saudade vai chegar, vai bater, mas vai voltar, sei que vou sobreviver. Bora lá! Trabalho! A saudade vai chegar, vai bater, mas vai voltar, sei que vou sobreviver. Agora parto! Agora parto! Arata! Agora também ao ladrão! Agora, todos! Lararararara! Agora, em alemão, vamos lá! Láhá! Nhaháhá! Nhahánháhá! Nhahánhá! Nhaháhá! Nhaháháháhá! Nhaháháháháháhá???? Amanhã vou acordar Com vontade de viver A saudade vai chegar Vai bater mas vai voltar Sei que vou sobreviver Bem malta, e agora vocês? Muitos de vocês já namoraram ao som destas músicas, é verdade Até lembram-se daquela que fala num carro preto Na cara, ai o carro preto O que é que você fez dentro do carro preto? Você só está aí a rir Então vamos lá Me disseram que ela agora anda com outra Num carro preto pela cidade a rodar No mesmo carro os dois passaram a noite Bebendo-os juntos, parando de bar em bar Meu Deus do céu, diga que isto é mentira Se for verdade, quero saber por que razão É que ela entrou naquele maldito carro Juntou com ela, pediu o meu coração Agora voltas, como é que é? Carro preto, diz-me lá por que razão Periste o meu coração Além o meu amor levar Carro preto Essa tua cor maldita Ao ver-te a minha alma grita És-tu quem me vai matar Vamos lá! Meu Deus do céu, diga que isto é mentira Se for verdade, quero saber por que razão É que ela entrou naquele maldito carro Juntou com ela, pedindo o meu coração Agora vem aqui Carro preto, diz-me lá por que razão Carro preto Quer isto o meu coração Quer isto o meu coração Quer isto o meu amor levar Carro preto Essa tua cor maldita Ao ver-te a minha alma grita És-tu quem me vai matar Carro preto 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 Carro preto